A comunicação entre os mortos e os vivos, na verdade, é um grande enigma que desafia não só as crenças, como em muitas das vezes até mesmo a ciência. E é justamente a respeito disso que nós iremos conversar nesse especial de hoje. Afinal de contas, está começando mais um vídeo mistério. Desde os primórdios da humanidade, o homem busca conforto com a ideia de que, de alguma forma, possa reverter, ainda que espiritualmente, o medo da morte. E uma das maneiras, meus amigos, mais próximas de subjulgar o dia do juízo final, é estabelecendo um real contato entre o mundo dos vivos e, é claro, daqueles que já partiram. Desde os tempos remotos, pinturas rupestres já mostravam em cavernas milenares, cultos infigurando a evocação de espíritos e rituais sagrados que remetem a essa ideia. Civilizações maias de tempos antigos, dão um verdadeiro show de mostras com essa conectividade com o mundo espiritual. Onde podemos hoje estudar seus sacrifícios e o elo estreitíssimo com o mundo dos mortos. No Egito, desembarcando na época dos grandes faraós, temos, além da cultura da mumificação e dos diversos sacrifícios aos deuses, sacerdotes que foram milionários e que recebiam fortunas para estabelecer essa conexão espiritual entre os vivos e os mortos. Sugerindo aos dias de hoje um verdadeiro enigma, que inclui todos os dogmas da era da mumificação. O que tinha, sim, como objetivo final, fazer com que a nobreza se entregasse sem medo algum aos braços da morte. Já em tempos modernos, as irmãs Margaret, Leia e Kate Fox formavam um trio de norte-americanas que vivia nos arredores de Nova York. Segundo os relatos, as duas meninas, Margaret e Kate, resolveram aprontar uma travessura com a mãe e inventaram a história de que a casa na qual a família residia era assombrada. E assim, a dupla dizia ser capaz de se comunicar com assombrações. Não demorou até que a notícia fantasmagórica se espalhasse. Muitas pessoas da região começaram, por exemplo, a fazer peregrinações até a residência dos Fox, para contatar com os seus entes queridos. Com o tempo, as irmãs acabaram se tornando médiuns profissionais. E mesmo depois de o trio admitir que não tinha nenhum poder em comum e que, no fundo, as mulheres eram charlatãs, o movimento espiritualista acabou ganhando força e se estabelecendo. Porém, os truques eram tão ardidosos que acabavam atraindo jornalistas intelectuais e religiosos. O detalhe é que entre esses investigadores estava Allan Kardec. Muitos deles afirmam a veracidade do fenômeno, que deu início a um enorme interesse e estudo da possível comunicação provocada entre vivos e mortos. Mas, mesmo nos dias atuais, o que não falta por aí são culturas que acreditam se comunicar com os mortos. Como é o caso do povo Dogon, nativo de uma região isolada no sul de Mali, na África. Eles acreditam que são capazes de contatar seus ancestrais e realizar um ritual no qual integrantes desse povo dançam usando máscaras talhadas em madeira, que servem para se conectar com o mundo dos mortos. Além dos Dogons, alguns povos nativos americanos, como os Navarro e os Apache, também acreditam até hoje na comunicação com seus ancestrais. Para eles, quando uma pessoa morre, ela se torna parte do mundo espiritual. E passa a integrar as forças que podem influenciar e até mesmo prejudicar os vivos. Também é muito comum, e famoso aqui no Brasil, as psicografias que se popularizaram através do médium Chico Xavier. Onde ele emprestava seu corpo a outro espírito, que começava a ditar palavras, ou até mesmo se apossar do corpo físico do interlocutor para escrever cartas a entes vivos. E, inclusive, existem, como muitos já sabem, objetos famosos que se estabeleceram na cultura religiosa, que dizem ajudar a canalização e a materialização de tais mensagens, sendo o mais famoso o tal do tabuleiro de Ouija. Contudo, a comunicação entre vivos e mortos traz, através de sua epopeia milenar, um grande e enigmático mistério. E se propaga a cada dia, dando forças e fomentando ainda mais a cultura dos filmes hollywoodianos. E você, que acabou de acompanhar toda essa história? Acredita mesmo que é possível a comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos? Antes de mais nada, tenho que dizer a todos que nós temos aqui mesmo na descrição uma playlist com todos os vídeos dos outros episódios da série Vídeo Mistério, onde o desconhecido e o sobrenatural com certeza irá tomar conta da sua mente. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se encontra por lá.